Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai ver uma matéria sobre a Motorola, que lançou novos aparelhos e uma plataforma de comunicação que busca conectar as pessoas com as cidades. No Gestando a Gestão, confira as dicas para calcular a remuneração variável nas agências de propaganda. E veja também, Robert Fuchel, do Grupo de Atendimento, conta uma história curiosa no quadro Causos. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 10h30 da manhã. Até lá! Tchau!